O que é o Bidi? Se aceitarem, comecem a deixar desenrolar-se, espontaneamente, as perguntas e as respostas, para libertar, o que ainda vos parece fazer obstrução, na vossa história, na vossa pessoa, em relação à verdade que sois, quem é que quer começar a falar, a perguntar, a testemunhar, a testemunhar, podemos começar. Podemos começar. Podemos começar. Podemos começar. Não tenho medo. Ele quer fazer um testemunho. Então, nos escutamos! Eu senti uma aceleração das células e uma sensação que todas as células do corpo entraram em evolução. Eu senti uma sensação que o corpo entrou em convulsão. Isso durou durante 5 à 10 minutos. E depois, ele dormia tranquilo. Mas ao momento da aceleração das células, o corpo me fez mal. Ela tem uma pergunta sobre isso. Se nós invoquemos a ressonância adaptada para uma pessoa que ressona com isso, e essa pessoa tem medo. Se essa pessoa está em um estado diferente, e ela se feria com essa situação, a medo desta pessoa pode bloquear a entrada da HP? Nada! A medo própria não pode ser dissolvida pela inteligência da luz. Eu diria mesmo que para aqueles entre vocês que não viveram nada ao nível das percepções ao nível das vibrações Eu diria que este medo do vazio ou do desconhecido, hoje, conduz-vos inevitavelmente à verdade. e neste caso preciso das ressonâncias HP ao contrário o medo do desconhecido é partida desde o momento a seguir pela revelação de quem sois de quem sois não se alarme de nenhum medo de nenhuma reticência car, hoje, tudo é pretexto e ocasião para descobrir a verdade que seja pelo sofrimento do corpo pelo medo do desconhecido pelo medo do desconhecido pelas perguntas interiores não se pode mais opor à verdade existe uma epidemia que não depende nem da vossa pessoa nem dos vossos medos e que não pode ser travado ou bloqueado por qualquer elemento que seja da pessoa até o mental em excesso só não vai se consumir certos com alguns desconfortos mas aboutir ineluctablemente mas vai chegar inevitavelmente à descoberta da verdade e quer dizer também que, neste sonho a boa notícia está presente como diz Abba que você a reconheça ou não tudo se faz automaticamente pela graça e a evidência da verdade e vocês não podem nada com isso você não pode mais opor não se pode mais opor é a vossa própria natureza não existe mais de posicionamento da pessoa que possam travar a verdade e ainda iria mais longe eu diria que o que é que se desenvolve eu diria que o que é que se desenvolve em vocês e à vossa volta em qualquer circunstância que seja em qualquer circunstância que sejam não pode que só pode fazer descobrir a verdade tudo não passa de pretextos nesta cena de teatro para a cena final é uma grande alegria qualquer que seja a medo manifestada pela pessoa eu diria que este medo é um trampolim para o salto no desconhecido e pela alegria é uma grande festa não se fie em nenhuma aparência a rien d'autre e a nada mais que o silêncio para deixar aparecer para deixar aparecer acima dos vossos medos as eventuais incompreensões a verdade que está aqui para cada um com a mesma intensidade com a mesma regularidade a descoberta é idêntica para cada um a descoberta é idêntica para cada um só se podem reconhecer o que é que diga ou crie ou grita a vossa pessoa a vossa pessoa tudo é que pretexto tudo é só pretextos criados pela inteligência da Luz para vos fazer redescobrir a liberdade e a evidência não tem nada a fazer não tem nada a fazer não tem nada a fazer a procurar a única coisa que tem a fazer é ficar tranquilos acolher deixar atravessar o que se desenrola não parem nada deixem-se desenrolar a abertura da verdade vocês não podem nada nem num sentido nem no outro o silêncio a imobilidade dos pensamentos e das palavras o facto de ficarem tranquilos o que é que se desenrola o que é que se desenrola permite deixar a verdade se dévoiler d'elle-même e como isso foi dito tudo são pretextos para viver a evidência o que diz a sua cabeça e o que diz a sua cabeça o que diz a sua cabeça o princípio de aceitação do que eu acabei de dizer cria as condições optimais para viver o que é isso se faz sem vocês nem mesmo graças a vocês fiquem tranquilos e a vida se encarrega da sua vida sem dificuldade sem dificuldade de cada vez mais evidência de certitude de certezas e de joia e de alegria quels que soient vos gemissements quels que sejam as vossas plantas quels que soient as sofrances quels que soient as vossas sofrimentos quels que soient as histórias as vossas histórias como isso foi dito por Abba como isso foi dito por Abba hoje não há mais nenhum pré-requisito que de deixar ser o que é o que vocês pensem e cela suffi e isso chega quanto mais forem simples mais estão nesta aceitação e isso chega as coisas são extremamente simples quels que soient o que quer que seja a dificuldade aparente deixem a vida desenrolar-se e vocês virão cada vez mais ficar legeiros cada vez mais alegres sem razão sem pretextos e sem finalidade e vocês constatarão então que nada mais tem importância que tudo o que vocês podiam se agarrar em qualquer domínio que se fosse já não pode ser mais um obstáculo a resistência consciente ou inconsciente induz a mesma consumação da ilusão e a revelação de quem sois antes mesmo do jogo da forma é o jogo da criação as regras habituais das emoções e do mental bref, tudo o que diz respeito a pessoa não pode de alguma maneira se opor à verdade mais uma vez a inteligência da luz que vocês não se importam não se importam das gesticulações da pessoa das gesticulações da pessoa dos desejos da pessoa ou das últimas crenças ou das últimas crenças é a sua aptidão a ficar tranquilo éventualmente você não tem nada a fazer só deixar o ser e o não ser aparecer na cena do teatro e é só não há mais lógica binária face à verdade vocês vivem todos a partir de agora vocês devem aceitar para verificar por vocês próprios que qualquer coisa que apareça na sua vida não há nada mais que a erupção da vida e da liberdade não se julguem não se julguem não procurem analisar não procurem analisar não procurem compreender só podem viver e em o vivendo como vocês entendem, tudo o resto não são nada mais que hábitos de funcionamento do mental, vindo da prisão, quanto mais estiverem nesta postura de acolhimento, mais constatarão, muito rapidamente, que é a verdade que se desvela e que vocês encontram. Ela sempre esteve aqui, nós tínhamos simplesmente esquecido coletivamente, mas tudo isso se termina. A consumação do mundo, em toda a ilusão, não é nem um drama, nem um sofrimento, mas bem, uma grande alegria. Só o ego, os hábitos, podem instalar des peus, des questões, que, desde que vocês as deixam atravessar sem as paradas, se dissolvem-se elas mesmas, sem vocês. Não há esforço nenhum a fazer. Não há nenhum trabalho a fornecer. Não há nada a explicar. Não há nada a explicar. Ele é justo a o viver. É só o viver. Só tem que o viver. E só podem constatar, qualquer que seja o que pensem, neste momento, é o mesmo cenário, mesmo cenário, de inombrable forma, vestido de muitas formas, que se enrola para cada um, e de renavance, no conjunto da cena de teatro, deste mundo, como de todo mundo. A aceitação, devolve a verdade, todo o resto é superfluo, inútil e encombrante. É assim que vocês realizam o sacrifício e, no mesmo tempo, a ressurreição, e que vocês descobrem a verdade. Vocês são o mundo. Vocês são o sonho. Vocês são a fonte. Vocês são o conjunto da criação. Nós somos todos um. E, atrás desse um, não há ninguém. Isso se faz sozinho. Vocês não podem pensar nisso. Vocês não podem pensar nisso. Vocês não podem explicar. Vocês não podem explicar. Vocês só podem constatar. Todo o resto não é que pretexto. Amusement e a ação da inteligência da luz, que não é nada mais que alegria. Como isso foi dito, é impossível de não se reconhecer, de não se encontrar, qualquer que seja o que vos acontece, e quando vocês observarem a cena de teatro, vocês não podem constatar um despertar coletivo de mais em mais aparente. Eu acho que vocês até criaram mesmo um certo número de palavras e de conceitos, pelo menos no Ocidente, que permitem de se posicionar no último questionamento, o que é a vida, o que é a verdade. Isso toma o passo e o Ocidente sobre todo o resto. Quanto mais vocês ficarem sossegados, nesta posição de acolhimento, nesta disposição interior, não têm mais nada a fazer. Tanto que vocês pensarem que têm alguma coisa a fazer, isso não concerne mais que o personagem ilusório é a verdade. A verdade é a única coisa que seja real. Muitos de múltiplas maneiras diferentes, de múltiplas maneiras diferentes, vivem esta verdade. Os últimos apegos, os últimos condicionamentos, os últimos restos de l'escroquerie espiritual tombam, deles próprios, sem vocês. Réfléchissez bem, car vous constaterez très vite les uns et les autres que tout effort par rapport à la vérité crée la sofrance. Alors que tout relâchement par rapport à la vérité que vous é peut-être encore inconnu, secrète literalmente la joie. Vocês têm todos a possibilidade de le verifier immédiatement dans quelque événement survenant dans votre vie. Ce n'est que la vie et l'intelligence de la lumière qui sont à l'œuvre en action sans vous. Soyez feignants, sejam preguiçosos, soyez indiférents, à ce qu'il se déroule, ou que se desenrola, non pas pour le renier, non pas pour l'éviter, non pas pour l'éviter, mais bien pour créer les conditions, les plus adaptées, pour vivre qui vous êtes, pour vivre qui vous êtes. Cela apparaît tellement simple que la personne va tout faire pour essayer de justifier que cela ne peut être possible. Cela rejoint ce que vous nommez la foi absolue, en aucune histoire, en aucune histoire, mais en la vérité nu, mais en la vérité nu. Et c'est tout. Et c'est tout. Il y a-t-il d'autres questions ou témoignage ? Alguém tem alguma pergunta à faire ou à testemunhar ? Sous-titrage ST' 501 Il faut préciser pour les auditeurs que le premier témoignage que nous avons entendu et le compte-rendu de la résonance de la résonance de la résonance de la résonance comme dit Abba que vous avez réalisé cette nuit ? Par rapport à cela, justement, est-ce que vous avez d'autres témoignages de vécu de la résonance car cela va inciter les frères et les sœurs qui écoutent, qui entendent, et les frères et les frères qui écoutent, qui écoutent, à être demandeurs à se demander de ces résonances HP, que eu preciso, vocês realizaram uns nos outros, mesmo se ainda não viviam a verdade. O que Aba chama as técnicas sem técnicas, ou eu acho antes práticas sem práticas, é acessível para cada um, o que quer que ele pense. Considerem isso como um jogo, e é só, e vocês vão viver. Então, outras testemunhas sobre a HP ressonância que vocês viveram, sobre o momento ou esta manhã, e ainda em questão, de o que vocês viveram, ou do estado, no qual vocês se sentem. Nós ouvimos. Bom dia, Bidi. Bom dia, Bidi. Muito obrigada. Muito obrigada. Em nome de todos. 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 de automatização, que vocês acabam por acordar e deitarem-se, e instantaneamente, vocês dizem HP três vezes, sem protocolos nem rituais, é algo que é quase como respirar, essa é a minha experiência, é o que tem acontecido comigo, e é quase como o banho que tomamos de manhã, os dentes que lavamos, os dents que lavamos, não pensamos, sentimos só, é instantâneo e natural. E o resultado que traz das nossas vidas, é que independentemente das dificuldades, que a pessoa ainda tenha que transcender, a inteligência da luz, ganha cada vez mais espaço, é cada vez menos limitada pela nossa personalidade, e nós aprendemos também a confiar mais, porque a grande dificuldade são os hábitos que temos de controlar, e por isso muitas vezes, e por isso, muitas vezes, impedimos o fluir da inteligência da luz. O dizer o HP, ou pronunciando o HP, como algo que vem do coração, espontâneo, espontâneo, acreditem, que é um fluir e um facilitar, e um aliviar da pressão, que quer queiramos, convém ou não, a nossa personalidade ainda está sujeita. Isto é um testemunho que queria partilhar convosco, que eu sou a pessoa mais contra-rituais. E isto não é um ritual. E isto? Não é um ritual. E isso não é um ritual. É quase como aquela respiração, que temos, que nós temos, sem dar por ela. Esta é uma testemunha. A minha pergunta? Na questão? Ou a pergunta da minha pessoa? Ou a questão da minha pessoa? Por quê? Porque eu sei que vem da pessoa, esta pergunta. Eu sei que essa questão vem da pessoa. Chegamos aqui este fim de semana, todos sentimos que seríamos queimadinhos pelo fogo, o que significa que o processo de ressurreição está a acontecer e eu, na minha humildade e ignorância, sinto que quanto mais a ressurreição se mostra, maiores são as pressões ou os sacrifícios que, inevitavelmente, somos sujeitos. Eu tenho muitas dificuldades, às vezes, de manter essa paz, porque a minha personalidade é um pouco estranha. E nesse sentido, e estou aberta a levar umas casetas, gostaria que me ajudassem a como conseguir esta tranquilidade tão fundamental. E se infelizmente... Justamente... Malheureusement... Não, justamente... Justamente... Pas malheureusement... Não, infelizmente... Essa é a pergunta, Didi. Essa é a questão, Didi. A pergunta é a resposta. É precisamente isso que, como tu lhe dizes, parece incomodar a personagem que vai criar a estabilidade. É o jogo mesmo da luz, no que foi chamado esse face-à-face, entre o palhaço da personagem e a verdade que tu és, que te fará morrer a gargalhada, como pessoa, lá também, basta aceitar, de considerar que não é nada mais que um jogo, e que mais tu serás gêné, quanto mais estiveres incomodada, o que é o caso para cada um, quando vocês vivem à HP, é literalmente insuportável de ver esse palhaço de personagem continuar o seu cinema. É isso, a resolução. É por isso que eu te digo que a pergunta é a resposta. Até que tu rias de ti própria, desse macaco que anda sempre à roda, mas hoje tu já não estás mais identificado com isso. porque tu interrogas-te sobre a diferença entre a HP e o que tu vives e que o personagem que, desde que aparece, te gêne. É só um esclarecimento. É o esclarecimento que consome. Eu te respondo, resta tranquila. Eu respondo, fica tranquila, fica sossegada. Não lutes. Não lutes. Não te oponhas. Quais que sejam as gesticulações de teu personagem de palhaço. Deixe-o se exprimir. Deixe-o se expressar. Deixe-o refuser. Deixe-o recusar. Ele vai-se consumir ainda mais depressa. Porque havia sido chamado o fogo por fricção entre o fogo vital e o fogo ígneo mais tu aceitas que tu não podes maestría sobre nada e que o que é e que o que é é o que deve ser para ti vai reforçar a aceitação e aboutir ineluctablemente e vai chegar inevitavelmente à autocombustão. Esta autocombustão vai vir dela própria consumir os elementos residuais do personagem que, efetivamente, como tu dizes, são vistos como gênantes são vistos como incomodativos. A pergunta não chama a uma resposta a uma resposta como se desbarrassem de isto largar isto mas é precisamente o facto de o viver de o ver e ver que é a solução. Que é a solução. Então, justamente, hoje, se ele vos parece viver em superposição ou a diversos momentos da jornada de passar em HP que, na personagem, éclare de plus en plus esclarece cada vez mais a ilusão e deixe de plus en plus e deixe cada vez mais o lugar a o que é verdadeiro. Eu te repito isto faz sentido. Se tentas corrigir pela vontade tu constateras que tu n'hi peux rien constateras que não consegues mas que se tu aceites HP não só nos momentos que estás disponível mas nesses momentos precisos tu verras que cela s'éloignera e se dissolver no éter. É assim que se realiza é assim que se realiza a verdade no conjunto da humanidade. Existe efetivamente para o personagem parfois uma certa forma de violência física mental emocional uma sofrimento mas esta sofrimento é resoluta este sofrimento é resolutório ela conduz da mesma maneira que a HP à verdade tudo não é que prétexto nada passa de prétexto para escrever a palavra fin para cada um isso acabará numa grande gargalhada mesmo se hoje estão a chorar choram hoje mas este lado intolerável porque é verdadeiramente para aquele que viveu nem quer que seja um minuto HP e que vê esse personagem ainda presente é a resolução é a resolução desde o momento em que fico tranquilo o mais difícil é isso é de rester tranquilo é de ficar sossegado vocês sabem todos nós já o vivemos todos é muito difícil é muito difícil para a pessoa para a pessoa para aquele que está no caminho espiritual de aceitar de aceitar que não há nada a procurar é intolérable para o ego é intolérable para a história mas é precisamente mas é precisamente este incômodo este sofrimento que crê as boas condições as mais justas para cada um de vocês tudo está no seu lugar certo e sobretudo quando vocês pensam que não está no lugar certo é precisamente aí que é o lugar certo quando já não podem mais explicar quando estão enervados quando estão numa incompreensão quando não percebem mais nada então o lugar está completamente disponível para a verdade é exatamente o contrário ao oposto do desenvolvimento pessoal e da espiritualidade a verdade não precisa de espiritualidade não precisa de mundo não precisa de forma não precisa de forma não precisa de energia não precisa de cenários e sobretudo não precisa de vocês e sobretudo muito menos de vocês se vocês conseguirem aceitar isto que pode parecer efetivamente aberrante para a pessoa que vocês se tornem disponíveis totalmente e que vocês se tornem disponíveis totalmente e que vocês estão mais próximos da verdade eu disse quando estava encarnado que as minhas palavras não podiam falhar que as minhas palavras não podiam falhar eu já tive a ocasião de dizer as minhas palavras dirigiam-se para a vossa época elas eram para vocês vocês são inúmeros muitos a ter descoberto quem eu era o que eu disse há mais de dez anos que eu disse há alguns mais de dez anos eram marcos referências que foram postos muito precisamente para este período como vocês chamam o Cristo há mais de dois mil anos que é venu poser um jalon vai pôr uma marca um repére ao sein da cena de teatro na cena de teatro ao qual vocês poderiam sem dificuldade no momento certo vos fornecer alguns apoios para assentar a verdade o mais duro eu repito o mais duro eu repito é de aceitar é de aceitar e de compreender que vocês não podem nada fazer ou decidir que vocês não podem ou decidir fazer ou decidir porque foram vocês próprios que escreveram o cenário Como foi dito, vocês foram os próprios a criar o esquecimento para pôr fim ao esquecimento, de pôr fim ao sonho, ao pesadelo e de redescobrir a verdade. É o vosso cenário. Mesmo quando vocês dizem que não é possível, que nunca decidiram nada disso, eu nunca quis tal doença ou tal mental. É precisamente nessa negação que se encontra o que vocês decidiram. Não é questão de se julgar a si próprio, mas simplesmente de aceitar esse fato. E é só. O que não vos impede, com certeza, de se ocuparem deste corpo com o que há disponível nesta cena de teatro. É uma atitude interior. O que eu chamava há alguns anos o ponto de vista, que é o esclarecimento. E que é a chave. Não se julguem. Não se condenem. Não se condenem. Acceptem simplesmente. E depois vão ver o que se passa. O comandante dizia de colocar o amor à frente, o amor à trás, o amor à gauche, o amor à esquerda, o amor à direita, o amor à haut, o amor em cima, o amor em baixo, e o amor em todo lugar. Não se preocupe de mais nada. No primeiro tempo. Se vocês tiverem esta atitude e esta conduita, vocês constaterem muito rapidamente a evidência e a presença da verdade e vão rir. Vraiment. Verdadeiramente. Não refreinez pas o personagem. Não travem o personagem. Légez-le jouer son próprio jeu. Deixem-nos jogar o seu próprio jogo. C'est bien plus que la refutation. É muito mais que a refutação. Ou de ser o testemunho ou observador. C'est l'imobilité que permet de descobrir a source da vida. Que permite descobrir a fonte da vida. a source do movimento. A fonte do movimento. E que vos permita de ne plus être identifié e não se identificarem mais a esse personagem singe. A essa personagem macaco. Guignol é feito por rir. O palhaço é feito por rir. Les coups de baton são pas vrais. As bastonadas não são verdadeiras. C'est um jeu. É um jogo. C'est comme ça que vous êtes le spectateur. É assim que vocês são os espectadores. de votre propre cenário. Do vosso próprio cenário. En acceptant cela. Acceptando isso. Vous écrivez le mot fin. Vocês escrevem a palavra fin. Vous l'avez déjà vécu. Ou seja, o viveram. Vous l'avez oublié. Esqueceram-me, simplesmente. C'est très exactement ce qui se passe. É muito exatamente o que se está a passar. Abba vous a dit l'année dernière Abba disse-vos o ano passado que a matriz binária a laissé la place à la matriz christique que met fin à toute matriz e que ne laisse que la vérité nua. Le personnage vivra ce qu'il a à vivre Mais vous ne serez plus dupe. Mais vocês nunca mais se vão enganar. Tu compreendestes que a tua pergunta era a tua resposta? Oui, Bidi. Je remercie. On continue? Continue, Amj. Il y a une autre question. Bonjour, Bidi. Bonjour. Je vais raconter ce qui s'est passé pour moi cette nuit. Elle veut témoigner et raconter ce qui s'est passé pour elle cette nuit. Sur l'église. Elle veut déterminer ce qui s'est passé pour elle cette nuit. Je dormais. Je dormais. Et je sentais que je bougeais beaucoup. Elle sentait que se mexait beaucoup et elle se retourne. Je me tourneais beaucoup. À l'or, puis à l'or. Elle se retourne à l'esquerde, à l'esquerde, à l'esquerde, à l'esquerde, à l'esquerde. Et ce n'est pas en français, ça? Non, c'est en portugais. Elle parle en français, mais je parle en portugais. Ah, pardon, j'écoutais toi, mais pas elle. On recommence. Recomence. Je vous rappelle que le plus souvent dans tout le processus des intervenants, tout est fait pour entendre celui qui est à droite. C'est pour ça que les questions sont répétées même quand c'est la même langue. Par celui qui est à droite. De l'intervenant. Alors, il faut que tu répètes aussi en français. Mais je n'ai pas besoin de répéter en français puisqu'elle parle en français. Mais je n'entends pas, sauf toi. Ah, ok, d'accord. On revient là. D'accord, d'accord. Tu es traductrice, mais de par ton emplacement, tu es ce qu'on nommait l'enracineur. D'accord. Il y a un contact, une communication. Dans mon rayonnement, c'est-à-dire autour de moi. Bien sûr, dans certains cas. Dans certaines circonstances. Dans certains réglages de ma venue. Il m'est possible d'entendre. Mais pour un processus plus aisés. Mais pour un processus plus facilité. Nous réglons les canaux. Nous réglons les canaux. Sur les personnes qui sont à gauche et à droite. Sobre les personnes qui sont à gauche et à droite. Alors, j'écoute. Alors, j'écoute. Bonjour, Bidi. Bonjour, Bidi. Bonjour, Bidi. Je vais raconter ce qui s'est passé pour moi cette nuit, pour la résonance. Est-ce que vous entendez ce qu'elle dit ou il faut que je répète en français ? Elle est dans l'atmosphère, donc c'est parfait. D'accord. Merci. Je vais... Tu disais «je dormais ». D'ailleurs, à ce propos, avant de te laisser continuer, si «je dormais », qui sait que tu dormais ? Qui dit ça ? Qui dit ça ? A ma personne ? Non. A ma pessoa ? Diz-ce que «je », ta personne, dormais. Et qui sait que tu dormais ? Qui était au courant ? Qui est-ce que tu dormais ? A me-moi. Je vois que je gesticulais de droite à droite, à droite et à droite. Il y avait des choses que j'ai senti quelque chose qui tournait un peu dans le ventre. Et elle senti quelque chose qui andava à roda dans le ventre. Et puis ça me gratait un peu ici et là. Et puis j'avais pas envie de me réveiller. E não me apetecia acordar, e como me incomodava muito, eu decidi acordar, e acordei na minha cama, geralmente, quando se dorme, é numa cama. E aí, eu senti mais as sensações, eu senti mais as coisas que se passavam, eu tive uma grande agulha que me picou no dedo grande do pé, não sei, já não me lembro se foi esquerda ou direita, e picadelas no braço direito, e também, enfim, é mais ou menos o que eu me lembro, e portanto, eu deixei fazer, e depois, acalmei-me, e voltei a adormecer. Pronto. Obrigada pela testemunha. Chamam o comentário. Vocês são muitos, mesmo, independentemente da HP, do sonho, ou do estado de acordar, a sentir como estas picadelas, calores, aos pés ou noutro sítio, mas ao nível do dedo grosso do pé, esquerda ou direita, isso assinala qualquer coisa de muito mais importante. É o relaxamento das ligações e da identificação a esse corpo mental. Eu lembro, num plano histórico, que Buda saía pelo seu dedo grosso do pé. É uma realidade. É por isso que eu te perguntei, mesmo antes de saber, quando tu dizes que eu dormia, e tens perfeitamente consciência naquilo que estás a descrever, Quando tu dizes que eu dormo, quem é que fala? Eu sabia que eu dormia. Eu sabia que estava a dormir, mas quem é que sabia que tu dormias? Porque a tua pessoa e o teu corpo dormiam. Eu? Eu, mas não eu. O eu superior, mas não o eu. A verdade. Não sei. A verdade. Sim, é isso. O eu não é... O eu superior não é o eu superior. O eu é a verdade. O eu superior. Tu é, como tu l'as exprimido perfeitamente, lucida durante o sono. Isso corresponde exatamente ao que eu já tinha explicado em 2012, sobre a consciência túria. Realiza bem o que eu estou a dizer. Quando tu dizes que eu dormia, o corpo está estendido. A priori, em um lit. Normalmente, em uma cama. E o que é percebido... E o que é percebido... Não é o eu pequeno que dormia. A toi. Sou eu, o eu superior. C'est donc l'observateur e le témoin. É por conseguinte o observador e a testemunha. E tu é realmente sorti a ce moment-là. E tu realmente saíste nesse momento. Pelas picuras. Tu é sorti par ton gros orteil. Saíste pelo teu dedo grosso do pé. Em uma consciência nua. Não localizada nesse corpo. Não identificada nesse corpo. E que é a preuva indeniável E que é a preuva irrefutável do relâchamento de l'identificação de la falsa identificação a esse corpo e a esse mental. Tu tens a prova formal nas palavras que empregas que tu n'es pas ce corps e tu não és esse corpo. Tu tens a consciência que, como tu l'as dito, eu dormia e j'ai senti cela. Quem a senti? Não é o corpo. Mesmo se passa através do corpo. Não é o ego. Il n'y a pas d'ego quando on dorme. Não há ego quando on dorme. Me semble-t-il. Je l'avais expliqué. Eu já o tinha explicado. Realiza donc através do que eu te digo. Realiza, portanto, através do que eu te digo. Quando tu exprimes ces mots-là. Quando dizes essas palavras. Mesmo se ça ne t'est pas apparu clairement tout de suite. Mesmo se não te parece claro logo. Que tu n'es pas le jeu. Que tu dormais. Tu n'es pas ce personnage. Não és essa personagem. C'est l'observateur, le spectateur. É o observador. Le témoin. O testemunho. Qui vit cela. Que vive isso. Est-ce que tu sais vivre. Compreendestes? Eu acho que sim. Eh ben voilà. Pronto. Tudo é resolu. Sim. Tudo está resolvido. Tu croiras de moins en moins. Tu acreditarás cada vez menos. Ton personnage e ton histoire. Na tua personagem e na tua história. C'est comme ça que à la fois é assim que à vez tu es l'observateur. Tu és o observador. C'est comme ça que tu relaxes comme je l'ai dit l'identification. Et c'est comme ça que tu vivras que n'y a personne. Que tu verás que n'y a même pas de témoin et d'observateur. Non n'y a même de témoin et d'observateur. Rendez-vous compte et rendez-vous compte. Tome compte disso. Les simples mots que nous employons traduisent la vérité. Traduisent la vérité. Mais le plus souvent nous ne prêtons pas attention. Mais la meilleure part du temps ne nous damos attention à ça. Je te remercie pour ton témoignage. Eu agradeço pela tua testemunha. Je voulais dire autre chose que ne concerne pas la résonance que non me disrespeit à résonance. C'est que Jean-Luc nous a dit que le karma a propos du karma que passavons par des cicles par des cicles por ciclos a partir de muitos ciclos entre a concepção e a autonomia financeira revenions sem parar os ciclos biologiques ou memoriais kolom la passivette dans les mêmes tonalités à chaque fois. Et ça, ça m'a beaucoup aidée parce que ça m'a fait parce que ça me permet de appezer ma personne aussi appezéguer la bonne personne aussi en me disant bon, bah voilà pis. Bon ? Voilà, il se passe, bon allez, c'est pas grave. Il se passe, ça va, il se passe, c'est pas grave, c'est plus facile É mais fácil para mim, ao contrário de que a minha pessoa se torne insuportável. Eu tenho a impressão, antes, de ser mais autónoma, menos identificada. Sim, de ser menos com raiva com a pessoa, de viver mais facilmente a coisa. O que tu exprimes, agora, te mostra de maneira verdadeira que tu n'es pas cette personne e que tu es l'observateur, tout simplement. Vous n'êtes plus dupe de votre personnage. Comme le témoignage est la question précédente, vous constatez cela. Et là aussi, à ce niveau-là, comme je l'ai dit, et comme je l'ai répondu tout à l'heure, c'est la même réponse. C'est cela, justement, qui relâche, qui met de la souplesse, dans l'idée de se croire une personne, en résumé, de partout, même sans rien connaître d'HP, de l'absolute, quoi que ce soit. Vous êtes de plus en plus souvent dans l'observateur et l'observation de ce personnage guignol, soumis, comme tu l'as dit, à des cycles, soumis à des événements, dans lesquels l'observateur n'est pour rien. Le spectateur de la scène de théâtre, pour reprendre la terminologie de 2012, il ne viendrait pas à l'idée du spectateur de monter sur la scène de théâtre, tu es l'observateur-spectateur qui voit l'acteur qui joue plus ou moins bien mais c'est comme ça que cesse l'identification illusoire au sac de viande ou au personnage guignol pour prendre les mots des anciens. C'est un jeu morbide, certes, mais il devait être morbide, il devait vous lasser afin de terminer le jeu. C'est ce qui se passe. Vous êtes tous observateurs, que vous le vouliez ou non, que vous le sachiez ou pas, il y a une nouvelle forme de lucidité collective, même si elle n'est pas encore acceptée, vous êtes le spectateur de votre vie, et pas l'acteur, même si vous le croyez encore, tout se déroule sans vous. Vous l'aviez écrit, vous le constatez aujourd'hui. Et aujourd'hui, je le constate. C'est pour ça que j'ai insisté quand tu dis, je dormais. C'est pour ça que j'ai insisté quand tu dis, je dormais. Pour te demander qui dit je dormais. Et même dans la deuxième partie, c'est exactement la même chose. Vous voyez ? Vous ne pourrez que rire de ça. Et là, en un instant, je sens quelque chose dans la gorge. La gorge est un lieu de passage. Depuis de nombreuses années, pour ceux qui ont suivi les intervenants, il y a eu de nombreuses passages de la gorge. Effectivement, vous êtes nombreux, durant toutes ces années, même sans avoir de réelles pathologies sur ce que tu nommes le chakra laryngé, à ressentir quelque chose. Le passage se fait. Vous êtes en désidentification de l'acteur, et ce de manière totale et collective. Ce qui fait poser des questions, et dans les milieux ignorants de la vérité, ça soulève un questionnement. C'est ce que vous voyez émerger depuis quelques années, et surtout depuis deux ans, sur ce que vous nommez changement de paradigme, et tous ces jolis mots que vous avez inventés, mais je rappelle que à travers de ces mots, le changement de paradigme est réel, peu importe si ces milieux-là projettent encore un futur, il suffit de voir ou d'accepter le changement, et même de croire à un nouveau paradigme, ne changera rien à la disparition des mondes. Il n'y a pas d'erreur. C'est une étape colective. C'est une étape colective. Je n'ai pas compris le mot passage. Je n'ai pas compris le mot passage. Passage ? Passage. Tu vas d'un point à un autre. Tu vas d'un point à un autre. Ça veut dire que tu passes de là à là. Ça veut dire que tu passes de là à là. La gorge. La gargante. Et le lieu de passage. De la parole. De la parole. Des aliments. Des aliments. De l'air. Mais aussi de l'embryon. Nommé espirituel. Mais aussi de l'embryon. Nommé espirituel. La première naissance dans la matière. Se fait par le passage de l'utérus. La sortie de l'illusion. A saída de l'illusion. Collectivement. Se fait par le passage de la gorge. Passage de la gargante. Ok, je comprends. Et une fois que le passage est fait. Tu peux sortir comme dans ton cas. Tu peux sortir comme dans ton cas. Tu peux sortir comme dans ton cas. Par le gros orteil. Pelo dedo du pé. Et juste derrière. Et logo a seguir à trás. C'est l'embrasement du cœur. La combustion. La combustion. La combustion. Un quelconque effort. Un quelconque effort. Un quelconque effort. C'est juste. C'est juste. Une emergence. Une emergência. Une forme. Je n'ai pas de meilleur mot. De conscientisation. De ce qui a toujours été là. De ce qui a toujours été là. De ce qui a toujours été là. Au sein de l'illusion. Il y a l'impression d'un mouvement d'une voix. Ou d'un passage. É o jogo da ilusão. Está a decorrer. E eu já disse há muitas vezes durante todos estes anos. Uma vez que o observador foi vivido, ele relaxa os laços e as crenças na pessoa, na história, no karma, e te rende disponível para a verdade. O que põe fim aí também ao observador, ao testemunho. E não resta que a joia. O que Abba chama o fogo do coração sagrado. Sim. Podes dizer que estás no caminho certo. Agora só falta compreender que nunca houve caminho nenhum. A compreensão e o vivido está a decorrer. Relâche toda intenção. Oblie toda volonté. Tu és a via. Tu és a via. Tu és a vérité. Tu és a verdade. E tu és a vida. Tu és a vida. Merci. Obrigada. Merci a toi. Obrigada. 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 Bom dia, Bidi. Obrigada. Obrigada. O primeiro testemunho foi de manhã quando... ... ... ... ... ... ... ... O poder da água foi largamente explicado pelo povo dos cetáceos, o papel deles no sonho e também no despertar. Os cetáceos disseram-vos que todas as águas da Terra, não só as águas da Terra, mas também as águas de cima e as águas que caem de lá de cima, a chuva, são portadoras da informação do tempo zero. Eu lembro-vos que esse saco de carne é, além disso, mais um saco de água e as águas ressonam entre elas. E a água do corpo é portadora da boa notícia. Eu acho que a nossa irmã que falou ao princípio, falou desta espécie de fluorescência celular, a vibração, aquilo que vocês chamam de vibração, percepção, energia, é diretamente ligada à água, nas células, como fora das células. E, d'ailleurs, além disso, na Ayurveda, como nos chineses, a energia é o quê? Simplesmente, a água que circula. Hoje, as águas são todas portadoras do tempo zero e da boa notícia. É por isso que os cetáceos e outros insistiram tanto sobre as virtudes de água. no despertar, no reconhecimento de vocês próprios, mas eu deixarei a Faham falar sobre isso. Mas tomem conta que aquilo que vocês chamam de energia, percepção e vibração, é transmitido, é transmitido, claro, em física, pelo ar, mas hoje, sobretudo, pela água, pela ressonância da água, de todas as águas, e teu testemunha, como d'autres innombrables que já tiveram lugar, confirme-se-lá, confirme-se-lá. L'eau é o primeiro cristal da criação, desde o primeiro sonho, desde a primeira ilusão, l'eau miroir, a água espelho, l'eau fécondante, a água fécondante, l'eau suporte de vida, a água suporte de vida, e manifestação da vida, l'eau n'est rien d'autre que do feu condensado, a água n'est nada mais que o fogo condensado. Só uma diferença de forma nesta ilusão. Mas a água e o fogo é a mesma coisa. Eles têm os mesmos constituintes. E, além disso, o carburante do fogo, vocês sabem que é o oxigênio, que está na água, e o hidrogênio, que lhe entraîne a combustível de água, que brûle. Vocês são um saco d'água. Mas também um saco de ossos. E esta água é sagrada. L'eau d'en haut, como l'eau d'en bas. E, d'ailleurs, eu acho que vocês têm uma expressão que chamam, em francês, l'eau de vida, que é a água de vida. E, regardez, um simples mot. A guardiante, em francês, é a água de vida. Com os seus meios de comunicação moderna. Quando vocês pegam um receptor de telefone. E não é só um jogo de palavras. Vocês dizem o quê? Vocês dizem o quê? Alô. Água. A-lô. A-lô. É a água. É o que vocês chamam, acho eu, a língua dos pássaros. É por isso que hoje nós dissemos todos... É por isso que hoje nós dissemos todos... Alô. 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 É uma sagrada cena de teatro, hein? É uma sagrada cena de teatro. Eu te remercie! Eu agradeço-te. Eu te agradeço-te. Eu te agradeço-te. Ainda uma questão. Ainda... Encore uma questão? Dizes que... Não é preciso fazer nada? Vous dite que... a luz, a luz, a luz, o tempo zero, tudo farão, tudo farão, mas, às vezes, com cestadas com os coups de baton e de uma sofrência, não seria de recomendar alguns criados, alguns criados? Não seria interessante de recomendar alguns criados, alguns criados? Mas vocês podem utilizar tudo o que querem e quiserem, tudo depende do seu objetivo. Se você praticar um yoga para você liberar, isso não serve nada, é uma ilusão. Mas, claro, você pode utilizar o yoga, tudo simplesmente para estar bem neste corpo, mas não lhe atribuação nenhuma virtude de liberação. Que seja no Kriya Yoga ou na Kundalini Yoga, não fazem nada mais que reforçar a pessoa. Nunca vai liberar. Mas hoje é diferente. Porque a ligação entre corpo e espírito são relaxada, não é permitido de se fazer bem no sentido, mas não se enganem sobre a intenção. Se você acredita que o yoga ou uma prática repetitiva vai liberar, você está no erro. Porém, você tem o direito, e em certos casos mesmo o dever, de se ocuparem deste corpo e deste efêmero, não para encontrar uma saída, mais ou menos para estarem confortáveis. Se a intenção que prime. Se a intenção que prime. Se a intenção que prime. Se a intenção é de você liberar pelo Kriya Yoga, se a intenção é de ser liberado pelo... Você n'y arriverá jamais. É impossível. É impossível. Se a intenção de não praticar. Se a intenção de não praticar. Se a intenção de não praticar. É não fazer fazer illusions sobre a finalidade de uma prática dite espiritual. Apenas prática dita espiritual. Nenhuma prática pode liberar. Mas se você compre, por exemplo, a luz para reparar uma fratura, Vocês podem esperar muito tempo. Isso nunca acontecerá. No caso, o que vocês fazem? Não serve nada de repetir agape. Vocês vão ver um médico ou um cirurgião. É a intenção que prime. Se vocês partem com a ideia que uma prática, qualquer que seja, vai levar à liberdade, é um mentira. Porém, se vocês partem do princípio e da intenção que esta prática vai aléjar a pessoa e simplesmente isso, não há nenhum risco. Sejam livres. Mas não induzem des finalidades ou des buts que não podem acontecer. Vocês podem ver a diferença? É a atitude interior. E eu diria o objetivo, dito ou não, que crê a diferença. Quando eu fui incarnado, eu nunca disse que o yoga não servia a nada. Ou que a meditação não servia a nada. Eu disse que simplesmente, que não tinha utilidade nenhuma, não tinha utilidade nenhuma, para viver a verdade. Ao contrário. Mas não é interdito de se fazer do bem sobre o ator, sobre o personagem. Vocês devem estar atentivos ao sonho. Le laisser se derruler. Deixar desenrolar. É isso, ficarem tranquilos. Mas, por exemplo, nada vos proíbe de vos en ocuper. Só que parem. Vocês podem saber que este corpo é um sonho, um pesadelo. Mas se vocês não bebem água, vão morrer. Vão morrer. Le but n'est pas de morrer. Ele vai morrer. O objetivo não é de morrer. C'est de descobrir la vérité. É de descobrir a verdade. La morte se vivra sans aucun problema. A morte vai viver sem nenhum problema. Sans aucune peur. Sem nenhum medo. Vous ne pouvez pas mettre fin ao rêve. Vocês não podem por fim ao sonho coletivo. Par contre, mettez fin à votre rêve individuel. E a boa notícia vai se propagar. Par l'eau. Par a vôde presença. Par a vôde silêncio. L'erreur était de croire que la spiritualidade, l'énergie, le yoga, o yoga, la psychologia ou l'introspection ou l'introspecção. Vous libérez. C'est impossible. Mais il n'est pas interdit de se sentir bien. Mais ne mettez pas d'objectif qui n'est pas vrai. Seule le sacrifice laissez-merger la vérité. Mais ne negligez pas ce corps. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas ce corps que vous devez le negliger. C'est un véhicule. Faites en sorte que ce véhicule fonctionne et la vie se déroule d'elle-même. Mais si vous pensez que une pratique, quelle qu'elle soit, va vous libérer, c'est faux. Je crois d'ailleurs que c'est pour ça que Abba a nommé ça la pratique sans pratique. Quand nous employons le mot pratique, cela rejoint une assaise. Quand vous faites du yoga, vous en faites toutes les semaines. Quand vous faites la pratique sans pratique, Abba vous l'a expliqué. ça se fait automatiquement après. Vous créez simplement des conditions corporelles, gestuelles et intellectuelles propices à jusqu'à ce que ça devienne naturel totalement sans même cette pratique sans pratique, sans avoir besoin d'énergie, de mots, de communication. C'est la présence qui est agissante. C'est quand il n'y a personne. Quand votre conscience se délocalise de l'identification au corps, que vous prenez conscience que vous êtes l'espace, que vous êtes par exemple dans Agapé, ni celui qui émet, ni celui qui reçoit, mais ce qui est entre les deux, l'espace, l'espace qui retrouve l'éther par les particules adamantines et qui transmet aussi la bonne nouvelle. L'eau est en résonance avec l'air et ça se manifeste sur la terre, sur l'élément terre, c'est-à-dire dans la materialité de ce corps. Vous voyez ? Est-ce que vous voyez ? Autre chose ? Autre chose ? Il y a une question. Merci. J'ai décidé de faire cette question parce que beaucoup de fois j'ai été éclairée par des questions sur les textes. Alors, il y a des fois je sens un vide un vide le néant ce n'est pas une dépression c'est un vide. Et d'un coup je reviens et je retourne au normal. Est-ce que c'est une transmutation vers quelque part ? Il faut bien se vider pour se remplir. Il faut bien se vider pour se remplir. Donc oui, ce sentiment de vide et de ressentir et de retour à la normale et la façon dont tu te vides de toi pour te remplir de la vérité. le sac de viande le sac d'eau est devenu un sac de lumière mais ce n'est qu'un sac. Tu n'es pas le sac quel qu'il soit sacré de viande d'eau ou de lumière tu es l'intelligence tu es partout et il faut bien se vider de ce qui passe afin de découvrir et de vivre que tu n'es pas la conscience que la conscience est une maladie totale mais heureusement c'est une maladie mortelle c'est ce que vous vivez maintenant tu vois est-ce que tu sais alors bon vidage ou vidange c'est pareil on vidange des eaux usées pour être remplis dans un premier temps de l'eau de vie afin de comprendre que vous n'avez plus besoin de dire alô parce qu'il n'y a personne de l'autre côté tout est là et le sac de lumière c'est ce que Abba a nommé le paradis blanc préalable au trou noir de l'absolu ça se passe dans les cellules dans la conscience et dans les galaxies vos scientifiques le savent ils sont effarés mais ils observent en ce moment même c'est le choc de l'humanité avant même l'événement visible par tous et vécu par tous c'est exactement ça le paradis blanc préalable à l'absolu jonction de l'être paradis blanc avec le non-être ou non-ser vous êtes à la jonction d'où la joie d'où ce qui a été nommé la demeure de paix suprême vécu par les mystiques tout est cohérent totalement cohérent mais totalement illogique pour celui qui se croit une personne ou une histoire mais c'est ainsi que la vérité se fait jour pour la totalité des mondes et pas seulement sur cette terre il n'y a pas de monde mais il faut bien le vivre c'est ce que vous vivez et ces espèces d'oscillation entre le vécu HP et les espèces de résurgence de la personne qui souvent vous fait sentir une souffrance quelque part mais c'est justement ce jeu de la souffrance et de l'amour qui installe la vérité je dirais que tous les moyens sont bons c'est ce que vous avez écrit pour finir de rêver et vous réveiller du cauchemar et vont se acordar du pesadil je te remercie j'ai une question écrite allons-y en français je vais la traduire d'abord en portugais d'accord j'ai eu saio de la douche serena et tranquille et subitement une énorme de doule et de amour en pensant à vous c'est ce que vous avez écrit et que vous avez écrit c'est ce que vous avez fait un sentiment de 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 corte insupportable je choro je choro et je vois que il n'y a rien de personnel ce sont seulement les restes de ressonance ah tu parles français excuse-moi je croyais que c'était encore du portugais non non je parle encore en portugais ah pardon je croyais que c'était du français non ah bon c'est latin mais c'est pas pareil quand même d'accord ce sont juste des restes de pfff ce sont des restes de ressonance tu me dis que tu parles portugais mais c'est du français là non ce sont des restes de ressonance avec le souffriment de la séparation um chamado à unidade eu compreendo acompanha a humanidade até ao fim no amor e nas lágrimas portanto é o que ela entende disto é que acompanha a humanidade até ao fim no amor e nas lágrimas o sofrimento começa a ser aceite e eu superposo com esta alegria por trás tudo isto este vazio branco tranquilo por trás de tudo isto este branco tranquilo de nunca ter existido eu sinto que que eu tenho que testemunhar é a passagem pela garganta merci obrigada vidi ava eu te remercie c'est un peu plus clair eu agradeço tem muito claro ça illustre totalmente ilustre totalmente ce que j'expliquei o que eu expliquei dans cette espèce de superposição bizarra nesta espèce de superposição estranha d'agape d'agape e des ultimes sofrances e dos últimos sofrimentos en francês en francês je crois que há uma expressão acho eu que diz Jean qui ri Jean qui pleure o Jean qui ri e o Jean qui chora c'est exactement cela é exatamente isso e ça ne peut déboucher que sur un grand éclat de rire que numa grande gargalhada vous avez tous vu des enfants qui pleure qui cri que choram que gritam e qui rient en même temps e qui rient ao mesmo tempo ce n'est pas une confusion d'émotion ou de manifestation simplement que dans l'innocence de l'enfance les rires et les larmes c'est la même chose en tant que adulte nous l'avions oublié parce qu'il faut être sérieux parce qu'il faut tenir son rôle dans la société dans la famille les conventions sociales morales les habitudes c'est pour ça que souvent il a été parlé de la voie de l'enfance et de l'innocence voilà pourquoi j'ai dit aussi quand j'étais incarné et même en 2012 et après qu'il fallait le seul effort que vous aviez à faire à cette époque pas maintenant c'était d'essayer de vous rappeler de faire remonter non pas des mémoires mais l'état le ressenti que vous aviez à deux ou trois ans parce qu'avant deux ou trois ans il n'y a pas d'individualité ce qui crée l'individualité c'est de nommer c'est le moment où le jeune enfant comprend qu'il est le nom qu'on lui donne et qu'il prend conscience lors de la fermeture des fontanelles qu'il est un individu qu'il est un individu dès les premiers mois des premiers mois de la vie les parents os pais par leur comportement d'adulte pelo seu comportement d'adulte crée sans le vouloir crée sans le vouloir cette pseudo-individualité autrement dit d'autre manière un enfant qui naîtrait et qui vivrait uniquement avec des enfants si c'était possible n'aurait aucune identification ou aucune individualité ou aucune individualité c'est donc bien l'éducation le fait d'élever un enfant dans un environnement donné qui va induire ce sentiment de se croire un individu rien de plus l'éducation parental et scolaire n'est qu'un enfermement si aujourd'hui par exemple mais bon c'est trop tard mais c'est une supposition si les enfants étaient élevés non pas par des parents biologiques mais selon les lois de la liberté l'enfant demeurerait libre même en grandissant il faut accepter que l'éducation la filiation les liens familiaux même les plus harmonieux ne sont qu'un enfermement de plus qui perpetue l'enfermement un enfant né libre quel que soit l'enfermement du monde mais bien évidemment il va s'imprégner en conscience et dans les cellules de cet environnement c'est comme ça que le voile de l'oubli est déposé sur lui à l'âge de 2-3 ans c'est pour ça que je disais qu'il était important de se remémorer non pas le passé mais l'état d'esprit et de conscience dans lequel vous étiez à 2-3 ans maximum non pas pour en revivre des souvenirs ou des mémoires mais pour se rappeler cet état l'état de l'enfance et de l'innocence que les étoiles et certaines des étoiles vous ont demandé d'essayer de retrouver de tenter de vous rencontrer encore une question si vous avez besoin de vous reposer les oreilles vous me le dites oui pour tous ceux qui ne sont pas des sans âme il ne faut pas croire que vous n'avez que des êtres de lumière qui s'incarnent ce que vous nommez je crois les enfants indigo cristal diamant et autres vous avez aussi des naissances innombrables de sans âme je ne me rappelle plus l'expression que avait employé à l'époque le commandeur le commandant des portails orgânicos c'est ça les portails orgânicos mais oui les vrais enfants viennes viennent au spectacle beaucoup d'êtres qui n'ont jamais été muitos seres que nunca foram incarnés sur ce plan dimensionnel dans ce rêve là s'incarne aujourd'hui pour vivre le spectacle pas pour une mission mais pour vivre cela au travers de ce corps de même que l'ensemble des univers l'ensemble des dimensions se trouve dorénavant dans ce système solaire au plus proche de la terre ces enfants qui sont des livres estas crianças que nasceram livres c'est depuis la cinture de Van Halen depuis quoi ? depuis la cinture de Van Halen qui n'existe plus il y en avait déjà avant vous avez des gens qui travaillaient sur les enfants ça fait déjà plus de 20 ans que vous entendez peut-être parler de ces enfants indigo, cristal, diamante ce n'est pas nouveau simplement comme je l'ai dit jusqu'à présent le conditionnement de l'éducation environnementale mettez fin à cette liberté vu la profusion de lumière de particules adamantines et de l'information du temps zéro il va devenir très difficile de maintenir les enfants dans l'illusion vous avez d'innombrables enfants en basage qui ont deux ans et qui vous délivrent des messages vos médias et vos moyens techniques d'images vous livrent d'innombrables témoignages d'enfants qui vous disent que Abba est là et qui parlent de l'absolu et qui parlent du rêve du sonne ils n'ont pas d'intellect ils n'ont pas de point de comparaison ils n'ont pas de point de comparaison mais ils disent la vérité parce que la vérité est accessible tout simplement et comme ils n'ont pas de corps astral ni de corps mental ni d'acclimatation à ce monde avant trois ans ils sont de plus en plus nombreux à s'exprimer sur le rêve sur l'absolu et sur la venue d'Abba mais vous êtes tous Abba donc oui il y a quelque chose qui se passe à ce niveau là de même que dans les organisations de quelque nature que ce soit je le disais tout à l'heure il y a une espèce de changement de paradigme d'ouverture à l'inconnu parce qu'il faudrait vraiment ne pas vouloir voir tous les changements environnementaux qui se déroulent en ce moment sur la scène de théâtre alors bien évidemment au niveau collectif je dirais que dans la succession logique que avait donné Sri Aurobindo c'est comme si il y avait une espèce de négociation qui était la première étape du choc il ne peut plus y avoir de déni il peut y avoir beaucoup de colère et vous le voyez partout sur terre mais globalement il y a une espèce de négociation de la conscience elle-même qui espère qui croit se perpétuer à travers un changement de paradigme et tous ces mots que vous employez disrupture disruption collapsologie effondrement phénomène d'extinction phénomène d'extinction et bien évidemment la conscience ne peut que se projeter dans un après n'ayant pas vu encore que c'est sa propre mise à mort en résumé ça veut dire qu'aucune conscience de quelque dimension que ce soit ne peut s'opposer au feu igné au feu cosmique vous le vivez en ce moment même et comme cela a été dit laissez les rêveurs rêver d'un quelconque avenir c'est pas grave pourquoi parce que même l'interrogation et la projection de la conscience dans l'avenir même si c'est faux crée une ouverture crée une réceptivité à ce qui est nouveau même s'il n'y aura jamais aucun nouveau mais l'important est la dynamique cette espèce d'ouverture à cet inconnu même s'il y a projection c'est une posture des organisations qui permet d'y infuser la vérité puisque c'est ces organisations elles-mêmes qui acceptent ce changement de paradigme et qui crée au sein même des organisations quelles qu'elles soient une espèce d'ouverture qui va permettre d'accepter le choc avec des grands égladeries ça se déroule en ce moment même de partout laissez-les élaborer des plans pour le nouveau paradigme ça les occupe mais surtout ça les ouvre à la vérité ça les rend plus souples ils sont moins rigides ils sont en demande de quelque chose de nouveau et ça crée l'accueil et les organisations quelles qu'elles soient en définitive à tous les niveaux entreprenorial les gouvernements tous les groupements créent une attente et je dirais aujourd'hui que cette attente crée des conditions favorables à HP pas seulement au niveau des individus mais c'est pas la peine de leur dire que c'est la fin de la conscience l'important c'est que la conscience collective de ces organisations de ces groupes soit tendue et ouverte vers la nouveauté ce qui traduit simplement qu'ils ne sont plus accrochés à leur certitude ou à leur possession ou à leurs règles mais ils sont disponibles pour l'inconnu ça sert à rien de leur dire que c'est la fin des temps et la fin du mythe de la création ils sont pas encore prêts pour ces mots mais ils sont dans la disposition de la conscience que nous avons nommé pour l'individu l'acceptation et l'accueil c'est surprenant n'est-ce pas et c'est pourtant la vérité le fruit est mûr il n'y a plus qu'à le cueillir même ceux qui ne se doutent pas une seconde que ce changement de paradigme est la fin du rêve de la création mais ça crée une dynamique une ouverture et aussi une acceptation ils ne sont plus tournés sur les acquis et le passé ils sont encore tournés vers un avenir qui ne viendra jamais mais ça ouvre leur conscience comme je l'ai dit à un changement à une mudança n'allez pas leur vendre qu'il n'y a aucun changement ou que c'est fini au niveau des organisations quelle qu'elle soit mais profitez de cette faille pour laisser la présence s'installer même au sein des groupes et des organisations ce n'est pas un mensonge mais pour le point de vue de la personne ou pour le point de vue d'un groupe changement de paradigme suffit ça veut dire simplement qu'ils sont prêts à lâcher les acquis les acquis et qu'ils sont prêts à changer de mode de fonctionnement et ça suffit à créer l'acceptation ça suffit pour libérer du poids du passé des conditionnements le fruit est mûr tout n'est que prétexte que ce soit dans le changement de paradigme et même dans les guerres et même dans les violences que vous voyez de partout pour sortir du cauchemar alors laisser les organisations penser que c'est un changement de paradigme avec quelque chose à venir puisqu'il n'y a rien à venir il y a juste la lumière et la vérité mais encore une fois ça leur permet d'accueillir le neuf c'est ça qui est important c'est la disposition de la conscience là non plus individuelle mais des groupes et ensuite de l'ensemble de la Terre plus les événements vont se renforcer je parle d'évenements climatiques d'évenements sociaux d'évenements économiques la conscience collective ou l'inconscient collective est profondément transformé c'est le plan de la lumière et bien évidemment ces groupements de quelque nature que ce soit cherchent ce qu'ils nom des solutions au niveau des groupes ce n'est pas la même chose qu'un individu pour un individu nous avons toujours dit qu'il fallait arrêter de chercher que era preciso procurar procurar parar de procurar mais dans des groupes organisés mais nos groupes organisados et en particulier dans les milieux les plus matériels on va dire ils sont beaucoup plus près que les religions ou les groupements pseudo-spirituels pour le changement pour le changement de paradigme tout est parfaitement à sa place vous voyez et vous allez le voir de plus en plus clairement même au niveau des souffrances sur un témoignage que nous avons eu c'est exactement ce qui avait été expliqué non plus seulement dans le face-à-face dans la superposition aussi dans la traversée et dans la dissolution tout a été écrit tout a été joué tout a été vécu à l'instant initial c'est ce que vous vivez à tous les niveaux à tous les niveaux il n'y a que ceux qui sont dans des groupes arc-boutés sur le passé sur des données historiques et en particulier les groupes religieux spirituels ou autres ou autres qu'il y a un déni qu'il y a un desprezo mais plus du tout dans la société civile mais dans la société civile vous le constatez c'est très important c'est très important autre chose qui veut parler qui veut parler oui je peux faire une suggestion Didi ce thème que je t'ai ce thème ce thème que je t'ai soulevé maintenant c'est très important je voudrais savoir si nous pouvons faire un arrêt pour 10 à 15 minutes pour étendre un petit peu les jambes et on continue après alors Didi vous dit à tout à l'heure comme Didi vous êtes déjà reposez-vous bien les oreilles reposez-vous bien les oreilles merci à tout à l'heure à tout à l'heure merci 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 Obrigado.